E hoje no quadro Eu na TV, vamos falar um pouco sobre esporte e o Afonso, né? O Afonso, inclusive, tem uma escolinha aqui no município. A história dele com o esporte aqui no município é bem bacana. Fala um pouquinho dessa história pra gente, Afonso. Isso aí começou de família, né? Meu pai já era um jogador e vendo ele jogar, acompanhando ele desde pequeno, já cresceu aquela vontade de jogar futebol. Comecei bastante cedo, apesar de na época não ter escolinha aqui na cidade, né? A gente mesmo fazia os campinhos nos terreiros vazios, aqui nas redondezas. Jogava na rua, nos terreiros vazios e tal. Exatamente. Aí depois começamos a participar da Copa Gazetinha pela antiga Movelar aqui, o Curugitos também, que era uma equipe do vereador Amantino e outras equipes. Crescendo isso, cheguei nas categorias amadoras da cidade, fui campeão no Santos, no bairro da Conceição, no Nacional do Aviso, no Liverpool, do São José, vários títulos conquistados na cidade. E chamou o interesse de alguns empresários que trabalhavam com futebol e eu vim fazer meu primeiro contrato profissional como jogador de futebol no antigo instinto Industrial Esporte Clube da cidade, onde tivemos uma boa participação no campeonato, acabamos levando o time pra primeira divisão, onde aconteceu a fusão entre América e Industrial e a gente pode representar muito bem a cidade durante esse tempo do Linhares Esporte Clube. O Esporte Clube foi quatro vezes campeão estadual, terceiro lugar na Copa do Brasil. Infelizmente, depois houve alguns contratempos, o Linhares Esporte Clube foi abaixo e instituiu. Mas foi uma história bem bacana do Linhares, inclusive você fez parte disso. Eu quero agora que você fale de família, esposa, filhos, fala um pouquinho pra gente, vamos conhecer um pouco a família do Afonso. Com relação a família eu só tenho a agradecer, um pai, uma mãe maravilhoso que eu tenho, minha esposa Fabrício, dois filhos lindos, saudáveis, inclusive o Murilo é um orgulho pra gente aqui da escolinha, foi criado aqui dentro e se tornou um grande profissional, jogou na Europa já, veio aqui, já jogou no melhor do estado, que é do Rio Branco, jogou a Série D, e outros atletas que foram criados dentro dessa escolinha e se tornaram profissionais. O Iago, que hoje tem um contrato com o futebol da Turquia, o Gustavo, que teve passagem pelo São Paulo, São Paulo, Aldaques, Bahia, Esporte Clube, e outros que estão crescendo aqui dentro e a gente espera desenvolver esse trabalho pra revelar mais atletas aqui dentro da escolinha. Maravilha! Eu quero agradecer o Afonso, que esteve participando conosco nessa entrevista bem bacana, falando um pouco da vida dele, falando aqui da escolinha, que uma coisa está ligada diretamente à outra, você vive isso aqui, a sua família, a sua esposa, eles estão sempre aqui, enfim, é gostoso isso, poder trabalhar junto e interagir, né, Afonso? Sim, sim, é, porra, eu respiro futebol, na verdade, né. Fui jogador e depois que a carreira venceu de profissional, estudei, me formei em bacharel de educação física e hoje estamos aqui à frente desse grande projeto. Com essa molecada bacana. Com essa molecada aqui, a gente conta com 140 alunos aqui na escolinha, temos um projeto social por trás disso aqui, que ampara 50 crianças, a gente dá material, uniforme, tudo de graça pra esses atletas, que não tem condições financeiras de estar vindo aqui pra escolinha, porque essa escolinha é uma escolinha privada, vocês sabem disso, então a gente dá bolsa pra integrar os 50 atletas aqui, a gente garimpa nos bairros atrás de qualidade e traz pra estar socializando esses atletas. Aproveitando a oportunidade, eu queria convidar a todos que estão vendo esse programa pra vir aqui na Escolinha Centenorte de Quifrango, conhecer o trabalho da gente, fazer uma aula experimental e estar participando aqui dessa grande família que é o Centenorte. Ainda mais esse ano, que é um ano especial pra gente, né. A gente completa 10 anos, então a gente deixa o convite pra todos que queiram vir aqui e presenciar esse trabalho nosso, fazer uma aula aí, a gente tá de portas abertas. Maravilha! Pessoal de casa, tá aí a oportunidade de poder interagir com a molecada e praticar esporte, isso é muito importante.